Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Newton Lucas, diretor jurídico e psicanalista, pós-graduado em psicologia jurídica. Hoje, nós vamos fazer uma abertura de um dos temas mais importantes, de um dos livros mais interessantes acerca do dinheiro, da prosperidade, da riqueza em sua vida. Mil e uma maneiras para enriquecer. Esse aqui, nós imprimimos para poder estudar e fazer os comentários aqui no nosso canal. Então, nós vamos começar a falar sobre Joseph Mofill e esse livro fantástico, que quando eu li há mais de 15 anos atrás pela primeira vez, mudou a minha ideia sobre o dinheiro. E aos poucos, vem mudando a vida e as crenças limitantes, paradigmas limitantes, que muitas pessoas ao redor do mundo tenham ou tinham com o dinheiro. O dinheiro é difícil de lidar, o dinheiro é sujo, o dinheiro escapa da mão como sabão, o dinheiro é só dura até o final do mês e olha lá, eu recebo meu salário e acabou tudo. Isso são tudo paradigmas, são crenças limitantes. E essas crenças são impregnadas em nossa vida cada dia pela Matrix. Mas, Newton, o que é isso? O que é a Matrix? A Matrix é uma alegoria, uma licença poética ao filme Matrix, ali do Neo, que vivia numa terra e do outro lado, ao mesmo tempo paralelo, ele estava vivendo uma vida plantada, certo? Uma vida que ele era apenas um escravo, um mero escravo de qualquer outro tipo de pessoas que controlavam a realidade. Ou seja, é na prática aquilo que vivemos hoje na Terra. Você tem aí as grandes famílias que dominam o mundo, a economia, e fazem gerar a economia. E nós trabalhamos, né? A grande maioria, a grande massa no mundo todo trabalha por conta de um pequeno salário e troca a sua vida útil por esse salário. Porque ela precisa desse valor para poder comprar roupas, se alimentar, sustentar os filhos, e por aí vai. Estudar um pouco mais, e quanto mais você ganha, mais você estuda, mais você começa a atrair coisas boas para a sua vida, e vai se libertando dessa roda viva, certo? Então, Matrix é isso. É o meio social que te domina, que faz com que você viva uma vida que não quer, para poder ter o que quer. É, às vezes, é até o contrário. Você tem uma vida, até sendo interessante, mas acaba conquistando coisas que não são relevantes para a sua vida. Lembramos aí do Clube da Luta, né? O rapaz lá, junto com o Brad Pitt, falava. Uma das grandes revoltas dele era o seguinte, trabalhar e ter uma renda muito boa. Entretanto, ele trabalhava aquela história, do cachorro que corre atrás do rabo. Trabalhava muito, e tinha um resultado até bom, mas o que ele faria com aquele resultado? Ele descobriu que, poxa, eu vou comprar roupas de marca, vou comprar ali uma mesa para a minha casa, essa mesa de uma grife X, ela custa 5 mil dólares. Um cliente nosso mandou uma foto, que ele modificou o escritório, e ele comprou algumas cadeiras. Eu estava procurando, ele mandou umas fotos, cada uma 9.600 reais. Uma cadeira, simples, cadeira. Então, precisa. Bom, mas cada um sabe onde o sapato vai a pé. É isso que o personagem do Clube da Luta fala. Será que valeu a pena viver esse tempo todo, correndo atrás da máquina, para ter coisas que a máquina te obriga? Ou seja, você tem uma renda de 5 mil, você tem que ter coisas que as pessoas de 5 mil reais por mês têm, senão você não faz parte daquele grupo, e você vai ficar, não vai pertencer a um grupo mais, que ganha menor valor, porque não se encaixa, e não vai pertencer a um grupo que ganha um valor maior, porque também não vai se encaixar. Então, você vai ter que se adaptar, aquele grupo ali, até 5 mil reais. E isso acontece com todo mundo que chega aos 10, passa dos 20, 30, 100 mil, 1 milhão por mês. Tem que se adaptar. Se você não se adaptar àquela roda viva, tipo de viagem, tipo de coisas que faz, acaba por perder tempo, e não se encaixar em grupo nenhum. E esse fato de não se encaixar em grupo nenhum, cai aí na questão da psicanálise. A pessoa cria traumas emocionais enormes, e às vezes até incuráveis ou intratáveis. Por quê? Porque por não ser aceito, você cria uma série de fugas emocionais. Ah, eu não fui aceito nesse grupo, então agora eu vou brigar, vou discutir, eu vou passar a ir num bar diferente, e pronto, aí outra questão, outra roda viva. Por não ser aceito em determinado grupo, acabo fazendo coisa que outro grupo faz, sem me aceitar. E vai se machucando cada vez mais, cada vez mais. O livro Mil e Uma Maneiras de Enriquecer, do Dr. Joseph Morf, vai te ensinar passo a passo o que você precisa fazer para ter resultado financeiro, para ter dinheiro, riqueza, prosperidade, abundância financeira na sua vida. Porque é uma ciência. Outros autores, como Neville Goddard, Wallace Watles, Napoleon Hill, já nos falaram sobre essa ciência de ficar rico. Inclusive, nós temos aqui, nós vamos tratar no próximo vídeo, A Ciência de Ficar Rico de Wallace Watles, o livro que foi utilizado por Rhonda Byrne para escrever O Segredo, e atingiu milhões e milhões de pessoas no mundo todo. Um dos livros mais livres do mundo, O Segredo, junto com a ciência de ficar rico de Wallace Watles. Então, Dr. Joseph Morf, vai trazer para você, com essas palavras maravilhosas, esses ensinamentos incríveis, Mil e Uma Maneiras de Enriquecer. Um livro que é fantástico, é um livro de cabeceira. Você deve ter em casa para poder crescer cada dia mais. Um exemplo, os grandes presidentes, os grandes reis, imperadores, de todo o mundo, de cada país, todos leram O Príncipe de Maquiavel. Todos, não tem um que não leu. Todos leram. Por quê? As informações escritas naquele livro, por Maquiavel, são fantásticas. Não tem um rei que não tenha lido. Não tem um presidente que não tenha lido esse livro. Então, é um livro que é importantíssimo. Então, para você que quer ficar rico, quer mudar de vida, quer começar a atrair dinheiro, riqueza e prosperidade para a sua vida, de verdade, Mil e Uma Maneiras para Enriquecer, de Dr. Joseph Morf. E o mais importante, essa é a regra que eu vou passar para você. Para você atrair, é uma coisa, é o primeiro passo. Agora, você vai manter e fazer com que esse dinheiro multiplique na sua vida para que você tenha uma renda passiva. Mesmo que você não esteja fazendo nada agora, essa renda vai estar ali reverberando e crescendo e multiplicando para que você tenha paciência, tranquilidade, segurança na sua vida para cuidar de você mesmo, da sua esposa, do seu companheiro, da companheira, dos seus filhos, para chegar aí na faculdade das crianças. Está tudo tranquilo, você poder continuar com o seu trabalho na sua vida e tudo caminhar normalmente. Espero que você goste. É uma série, são vários vídeos, capítulo a capítulo, que nós vamos trabalhar Mil e Uma Maneiras de Enriquecer, do Dr. Joseph Morf. Convido você a se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar esse vídeo com todas as pessoas que você conhece. Esse vídeo é sensacional, esse livro vai com certeza mudar a sua vida. E se você quiser, se gosta do nosso trabalho, seja um membro, uma apoiadora do nosso trabalho. O link está aqui na descrição desse vídeo. Uma outra dica muito boa é o nosso curso Poderosamente. O nosso curso é específico para você que quer criar prosperidade, riqueza, saúde, bem-estar na sua vida. O link para você adquirir esse curso está aqui na descrição desse vídeo, via Hotmart. Ok? Um forte abraço. Nos encontramos no próximo vídeo. Desejo sucesso e prosperidade para você, para a sua família, com muita saúde. até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Doutor Joseph Murph, você nasceu para ser rico. Três etapas para a riqueza. Hoje, nós estamos lendo e analisando o livro Mil e uma maneiras de enriquecer, de Joseph Murph. Primeiro ponto. Você nasceu para ser rico. Você nasceu com todo o equipamento necessário para levar uma vida plena, feliz e de sucesso. Você nasceu para vencer, para conquistar, para sobrepor-se a todos os obstáculos e para revelar as glórias e belezas existentes em seu íntimo. Todos os poderes, qualidades, atributos e aspectos de Deus se encontram em você. Sua vida é a vida de Deus e esta vida é agora a sua vida. Deus tem sempre êxito em tudo o que empreende, seja isso uma árvore ou o cosmo. Você é um dos elementos de Deus e não pode, portanto, fracassar. Você não está aqui simplesmente para viver. A vida é uma dádiva que lhe foi otorgada. Você está aqui para levar uma vida significativa e para usar, através de sua mente, do seu corpo e da sua alma, seus talentos e habilidades ocultos. seu desejo de abundância, saúde, felicidade, paz e situação definida na vida representa os anseios, estímulos e sugestões da vida infinita buscando expressar-se através de você. Deseja agora para poder obter o máximo de você mesmo. Dr. Joseph Morf nos apresenta nesse trecho do livro Mil e Uma Maneiras de Enriquecer, o qual estamos analisando no canal NK A Lei da Atração e no Clube Poderosamente, que tudo o que você deseja é permitido, é benéfico. Tudo aquilo que é bom para você, tudo aquilo que é bom para o outro, você tem o direito de exigir, de resgatar da bondade divina, da inteligência infinita da sua mente consciente, da inteligência infinita da sua mente subconsciente. Você nasceu para se destacar, nasceu para ser mais, entretanto, você é mais para você e todas as outras pessoas são importantes nesse mundo. Quando você é mais, quer dizer que você consegue ser mais, ter mais, ajudar mais, crescer mais com todas as pessoas. Lembrando que nos ensina Hermes Trimegisto, o próprio Dr. Joseph Morphe, Wallace Watos, Saint Germain, Jesus, eu sou o eu sou. Ou seja, o que está em cima é o mesmo o que está embaixo e o que está embaixo é o mesmo o que está em cima. Trocando em miúdos, tudo o que você vê no outro está em você. Tudo o que está em você está no outro. É preciso desmistificar, apagar, limpar as sombras da sua mente, do seu inconsciente. O que são sombras? São mágoas, trejeitos, invejas, recalques, atitudes não resolvidas, passado não resolvido. Colocar a limpo agora, onde você vai poder caminhar tranquilamente na sua vida, obtendo cada vez mais prosperidade, sucesso e riqueza. Eu sou Newton Lucas, diretor do canal NK Leia Atração do Clube Poderosamente. Estamos analisando o livro Mil e uma maneiras de enriquecer. Convido você a se inscrever aqui no nosso canal, fazer parte dos membros do nosso grupo, das apoiadoras do nosso trabalho aqui no canal. O link está na descrição desse vídeo. E se você quiser conhecer o nosso curso Poderosamente para te ajudar a cocriar prosperidade, bem-estar, está aqui na descrição, o link está na descrição desse vídeo. Continuando, agora nós vamos falar um tema muito importante, um dos mais importantes para a criação de riqueza. Simples e direto, criação de riqueza. Você pode ser rico. Três etapas para a riqueza. Um homem de negócios, meu amigo de Beverly Hills, disse-me em sua loja. Meu irmão está no mesmo ramo de negócio que eu, apenas a três quarteirões de distância. Está prosperando bastante e praticamente nadando em dinheiro. Recentemente, admitiu mais dois empregados. Eu, entretanto, mal consigo ganhar para as despesas. Nada existe quanto à localização da loja ou à mercadoria. A causa devo ser eu mesmo. Eu não consigo evoluir. dizendo Dr. Joseph Muth Observei-lhe que o fato de ficar rico e de progredir na vida não se resumia a um certo negócio ou localização. Que a riqueza estava na mente dos homens e que alguns homens de grande talento permaneciam pobres e frustrados enquanto outros de muito menos talento ou educação prosperavam além de suas melhores expectativas. Falei-lhe então sobre as três etapas para conquistar infalivelmente a riqueza. Meu amigo seguiu essas três etapas e prosperou de forma notável. Parênteses, notem que todas as dicas todos os capítulos do livro de Dr. Joseph Muth são recheados de contato com seus clientes com os ouvintes da rádio com as pessoas que iam na igreja. São contatos que ele mantinha dia após dia. Então, são ensinamentos na prática que ele passava para as pessoas de forma graciosa. Vamos lá? Primeira etapa. Nunca faça uma afirmação negativa sobre o seu estado financeiro. Tal como não posso pagar o aluguel, não consigo ganhar dinheiro, não consigo ganhar para as despesas, os negócios vão muito mal, não posso pagar minhas contas, etc. Ao lhe ocorrer um pensamento negativo, substitua-o imediatamente por essa afirmação. Eu tenho um estoque infinito em meu íntimo e todas as minhas necessidades são satisfeitas instantaneamente. Repetindo, eu tenho um estoque infinito em meu íntimo e todas as minhas necessidades são satisfeitas instantaneamente. Segunda etapa Adquira o hábito durante o dia de condicionar sua mente às riquezas divinas, afirmando Deus está sempre presente para ajudar-me nas dificuldades e Deus é a fonte instantânea e imediata de meus recursos, proporcionando-me todas as ideias necessárias em todos os momentos e oportunidades. Repetindo, Deus está sempre presente para ajudar-me nas dificuldades e Deus é a fonte instantânea e imediata de meus recursos, proporcionando-me todas as ideias necessárias em todos os momentos e oportunidades. Terceira etapa Ao dormir, todas as noites repita essa grande verdade Sou grato a Deus por todas suas riquezas sempre presentes imutáveis e eternas. Sou grato a Deus por todas suas riquezas sempre presentes e imutáveis. note bem caro ouvinte você que nos acompanha em nossos canais a partir da segunda etapa doutor Joseph Moff ele começa a invocar ensinar aos seus clientes aos seus ouvintes para que se aproximem cada vez mais de Deus da força infinita da infinita bondade da prosperidade abundante e infinita de Deus Eu sou grato a Deus por suas riquezas sempre presentes imutáveis e eternas Repita isso todos os dias e você verá a grande mudança em sua vida Esse homem de negócios seguiu fielmente essa prescrição espiritual e progrediu extraordinariamente Mandou-me posteriormente emoldurar a seguinte citação bíblica que mantém em sua mesa O deserto e a terra sedenta se regozijarão O ermo exultará e florescerá como um narciso Isaías capítulo 35 versículo 1 Recentemente disse-me ele Minha mente era um ermo e um deserto Nada havia ali a não ser as sementes da ignorância do medo e da autodepreciação Além de um sentimento de inutilidade Atualmente estou no caminho da vitória da realização e da prosperidade Abundância de oportunidades Você está agora na era espacial dos superjatos da eletrônica das viagens espaciais e de inúmeras inovações descobertas nos domínios da ciência das artes da medicina e da indústria Os computadores e a eletrônica por exemplo estão ainda na sua infância e oferecem um campo sem fim aos empreendimentos O tráfego aéreo até mesmo para outros planetas está indubitavelmente se transformando numa vasta indústria proporcionando emprego a milhares e talvez mesmo milhões de pessoas em todo o mundo Há abundância de oportunidades para os homens e mulheres que desejam acompanhar a corrente da vida desistindo de nadar contra a maré A lei da riqueza é a mesma tanto para você como para todos os outros As frutas que caem ao solo e apodrecem nos trópicos anualmente dariam para alimentar o mundo todo A natureza é exuberante extravagante e dadivosa As deficiências e necessidades do homem decorrem do uso indiscriminado e da forma abusiva com que ele trata a fartura de recursos proporcionados pela natureza Vejamos por exemplo o material de construção existente nos Estados Unidos Há suficiente madeira pedra cimento ferro aço e outros materiais para construir uma mansão para todos os habitantes do país Há material bastante para vestir todas as mulheres como rainhas e todos os homens como reis Os recursos visíveis são virtualmente inexauríveis Você sabe que a fonte infinita é também inexaurível É a fonte que jamais seca Todas as coisas do universo são feitas de uma substância primordial universal A única diferença entre o cobre o chumbo o ouro a prata a madeira as pedras e o seu relógio de pulso reside no número e na velocidade dos elétrons em torno de um núcleo O mundo todo e todas as coisas nele existentes são feitas dessa substância primordial e universal A quantidade infinita de ideias existentes em seu íntimo nunca se esgota Se o homem necessitar de mais ouro e prata pode fazê-lo sinteticamente dos elementos já existentes A inteligência divina responde às suas necessidades e é o próprio de sua natureza constante superar-se e realizar-se através de você Chegamos ao final desse trecho do livro Espero que você tenha gostado e continue assistindo conosco toda a narração e comentários sobre o livro Mil e uma maneiras de enriquecer do doutor Joseph Moff Esse livro vai, com certeza mudar a sua vida Desejamos muito sucesso prosperidade saúde e riqueza para você todos os seus para todas as pessoas do mundo Um forte abraço nos encontramos no próximo vídeo Tchau 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 Tchau